Estou deixando o governo, mas não estou deixando de apoiar a pauta do presidente Bolsonaro e do ministro Guedes. Agora, não é que eu estou frustrado, não. Nós fizemos um trabalho espetacular. Eu, ao entregar 84 empresas vendidas, 150 bilhões de ativos vendidos, num período que teve inclusive o coronavírus, eu considero uma realização nesses meus há um ano e meio de governo. É como o próprio ministro diz, quem dita tudo isso é a política. A política não tem interesse de privatizar. Então, por isso que está lento o processo. A máquina foi feita para não ser reduzida de tamanho. Isso é normal. Então, quando você vai privatizar, você mexe no jogo de interesses. Então, o establishment não deseja que aconteça privatizações. Então, dificulta o processo. Então, haverá sim privatizações. Já deixei pronta 14 empresas no pipeline, mas venceram burocracias anteriores, de forma que foi demorado o processo. O Correios. O Correios é o tipo de uma empresa que, se fosse privada, 60, 90 dias já estaria vendida. No governo, é uma empresa que vai demorar 28 meses para ser privatizada. Existe uma coisa que se chama vontade política. Eu estou dizendo que na política não há uma vontade política de fazer desestatizações. Por exemplo, a Eletrobras. Você tem acompanhado aí pela imprensa. Há quanto tempo nós estamos falando de Eletrobras? Desde o ano passado. Então, tem um ano, e eu diria para você, até agora, o Congresso, neste caso específico, não teve a priorização de colocar a Eletrobras como um caso a ser resolvido.